Ela não tem uma regulagem da estrutura ideal de ego, de censura e de autoestima, porque ela acha que as coisas vão ser... Como que terminava as histórias que você disse? Não. Felizes? Não, eu fui difícil. Felizes para sempre. Não acabava ali. Ali só começavam felizes para sempre. Então isso inculta o quê? Que qualquer coisa que não seja isso não é uma história positiva. Não é a vida, não é a verdade, é o ideal de ego, o que é diferente dos psicólogos que trabalham nos desenhos de agora. Eles trabalham perda real, que você vai perder. Trabalha a separação, a morte, o luto, o término de alguma coisa. Trabalha limites, ou seja, tem coisas que você vai conquistar e tem coisas que você não vai conquistar na sua vida. Você já pensou nisso ou não? Eu estou montando que eu tenho louco por coisa que talvez não seja não, que não devo. Mas já colocaram essa hipótese, essa possibilidade, que talvez tenha coisas que vocês não vão ter. E talvez vocês tenham e tenham isso aqui, ali, assim que tiver. Mas aí, nesse caso, você não vai estar criando um limite para a criança, desde que ele fala, tem coisas que você não vai conseguir. Então, para a criança, ela não vai já crescer achando que, será que é essa coisa que eu não vou conseguir? Então, tem que ter um meio termo aí, né? Não é que... Eu entendi a sua pergunta. Eu entendi. Mas a colocação é assim. Se uma criança aprende que ela pode... Tudo. Ou pode alguma coisa de tudo, é diferente. Você pode fazer qualquer coisa, mas não todas as coisas. Você pode atingir qualquer limite, mas pode até quebrar limites, mas não todos. Então, ela vai entender que existe um limite. O que a educação nos coloca, que é sem limite para tudo e tudo que você for fazer. Isso é real. E para sempre. Não coloca que existem situações de corte. Não coloca que existem situações... É que corte aqui. Situações de mudança, de planejamento, de rumo. Então, isso é muito... Você fala assim, você pode romper barreiras, fronteiras. Isso é muito importante. Mas você não pode romper todas as barreiras. Você não pode ser um cientista físico e um cientista análise de humanas com profundidade. Mas você pode estudar tudo de maneira mais rasga. Então, essa é a percepção. E as pessoas se ensinando, não tem. De limites. Limites que, de repente, tem coisas que você não pode fazer. Você precisa respeitar. Onde começa o meu limite? Onde começa o outro. Não é isso? Então, percebe que existe o limite. Então, nós não entendemos que existem limitadores na vida e que a nossa busca é de tentar vencer alguns deles ou um deles. Isso é muito importante. Mas entender que existem limitadores. Isso faz com que você aprenda a regular sua autoestima interna buscando o reconhecimento com você, pelo esforço que você teve daquilo. Puxa, me esforcei. Chamei pessoas para participar disso, daquilo. Mas não deu. Mas qual é o limite? O limite depende de você. E qual é a regulamentação da autoestima interna? Puxa, fiz meu melhor. Fichei. Fiz um negócio de bacaneira, mas não funcionou. Vou tentar melhorar. Mas estou feliz pelo movimento que eu fiz. E reconheço. Estão compreendendo? Agora, sem limite. Você faz sem limite. A regulamentação vai ficar externa. Não acontece. Você vai, cada vez, abrindo mais esse limite. Porque isso só vai ser reconhecido quando as coisas acontecerem. E aí você não para. E aí você não tem critérios. E aí você começa a mexer em valores, em estruturas, em corromper-se no processo. Bem? Está entendendo? Ficou fácil? Construirá o ensinamento em que você poderá errar. A criança é educada em que ela poderá errar. Você errou. Você errou. Você errou. Então, isso faz com que não tenha uma regulamentação da autoestima interna. porque, tipo, o externo não me fala quando está certo. Quando é. E o fim. Quando está certo. Quando isso. E quando está errado. Mas eu não consigo me olhar internamente. Então, o ideal de ergo se baseia numa posição que eu não posso errar. que ou faz isso ou faz isso. Então, o que acontece? Não vai necessitar de muita energia externa para manter-se nesse padrão. Então, procurar, então, seu melhor, perfeito na área que a pessoa tiver nessa cobrança. Então, isso recupera. Isso regula a ação do super-héron mais cobrador ainda. Então, isso faz com que o eu tenha todo esse sofrimento de continuar o movimento que eu não posso errar. Quem trabalhou já isso e se sentiu-se feliz e não tem mais essa cobrança quando erra? Não é bom? Você procura melhorar. Você procura um processo. Mas fique em paz porque trabalha-se que a pessoa é humana. Ela está buscando um processo de melhoria contínua. mas não está determinado que ela tem que. Sabe essa palavra? A gente tem que observar essa palavra e perceber que ela deveria ser usada em momentos bem específicos. Bem específicos porque aquilo precisa mesmo acontecer. Mas, toda vez que você colocar tem que é isso aqui. Quase nada tem que. as coisas precisam acontecer. Necessita. Mas tem uma ordem, é uma determinação, é não negociação. É isso e pronto. Nós já estamos cansados de receber isso na nossa estrutura interna. Então, observa. Quantas defesas nós não armamos pelo processo que nós sentimos que o outro não nos deixa ser humanos. perceber que é amado pelos pais. Então, há outra estrutura que também não foi trabalhada. A criança, os pais, quer dizer, podem amar essa criança, cuidar dessa criança, dar carinho para essa criança. Mas essa criança às vezes não está conseguindo sentir, elaborar essa construção interna. São os abandônicos. Os abandônicos sentem-se que não são amados pelos pais. Na fase adulta, eles falam assim, meu pai não cuidava de mim, meu pai não dava atenção, meu pai não me amava, ele morava fora, ele trabalhava fora, ou ele era separado, pai e mãe. E depois de conversa, isso é uma literatura, mas clínica, acontece isso, você fala isso, depois de várias sessões a pessoa vai contando vários casos. Aí você pega essas informações e se revolve o paciente uma vez só. Aí ele fala, nossa, meu pai não cuidava de mim, nossa, realmente se preocupava comigo. Por quê? Porque a construção da criança é uma, com cada um de nós fazendo uma construção das coisas. Então precisa que a criança, o aluno, tenha um feedback dessa criança, como ela está se sentindo, para que haja, então, uma regulamentação interna, para que ela perceba que é amada, perceba que faz as coisas positivas e boas. Estão compreendendo como que o superego se regula adequadamente, você regula a busca da energia da autoestima interna e como você regula o ideal de ego para que ele possa ser realista, seja o ideal de vida e não o ideal de ego que nunca vai ser afligido. Tudo bem? Infuso? Aprender a amar sem perece de receber. O aluno poderá sentir tristeza. Ah, sim. Desculpa. Que poderá sentir tristeza. Então, outra coisa que nós não fomos trabalhados toda vez que alguém sente tristeza é porque ela está mal, porque ela não está funcionando, porque ela não pode sentir aquilo, porque aquilo é um sentimento ruim, não nobre, não é um sentimento normal. Gente, é absurdo isso. Nós somos educados dessa maneira. A sociedade vem educando dessa maneira. E sentir tristeza é normal, é natural, é necessário, porque é através dela que me leva a um estado de percepção não só das coisas positivas e alegres que eu deixei de sentir, eu quero sentir, mas principalmente para que ela possa repensar sobre os movimentos, sobre as expectativas, sobre o que ela esperava no ideal dinheiro dela, sobre o quanto a censura cobra de ser, o estar de alguma maneira que ela não queria estar de aquela maneira, daquela forma. Compreende? Então, o adulto vai chegar a tudo isso, gente. Ele não sabe chorar, não sabe sentir tristeza. E quando tem isso, é porque está tudo errado na vida. Deixa a pessoa curtir a fossa dela, deixa ela sentir aquele momento e depois sai. Mas se não treinou tudo isso, quando sente isso, pronto, acabou o mundo. Só não sabe lidar com esse sentimento. Aliás, não sabe lidar com nenhum deles. Nenhum. Que atira de todo o eixo. O outro, aprender a amar sem interesse de receber. então o que é amar na totalidade? Seria realmente isso. Amar é entrega, doação, dar. Esse é o amar, essa é a essência máxima que nós estamos rascunhando. Mas ensinar que ela pode amar, que ela pode dar, que ela pode entregar. E a criança tem muito esse movimento. Não tem? Quem já trabalhou com criança aqui? Tem. Não tem esse movimento? A criança tem muito isso. Ela não fica querendo. O pai é quem fala, tipo, você não é bobo, não é? Ela vai ser um bobo, não é? Você não faz nenhuma coisa. Não ensina o equilíbrio. Ensina só que aquilo em movimento só pode existir se tiver retorno. Isso quebra a essência natural de uma entrega. Não que o equilíbrio não seja necessário. Se não é uma pessoa que está dando, 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 e de repente pode complicar mesmo porque não respeita a si mesmo. Ela precisa aprender a respeitar a si mesmo. Mas não cortar esse movimento natural e não mostrar que isso só existe quando tem retorno. E não é assim.